Muito popular no Brasil, o maracujá é uma fruta cheia de benefícios. Existem muitas espécies, sendo as mais conhecidas o maracujá guassu, iguapó, melão e o mirim. Mas os benefícios continuam os mesmos, sendo eles fonte abundante de vitamina A, B e C. Minerais como cálcio, ferro, fósforo e sódio. Um poderoso antioxidante e como já é bem conhecido, o maracujá funciona também como um calmante natural.